Olá, senhor. Quase livres. Irmão? Você queria conversar comigo. Só queria te agradecer. Neste momento, o mérito é seu. Eu juro que nunca vou esquecer o filho de Mohan quando tudo isso finalmente acabar. Seu pai ficaria orgulhoso. Escute. O caminho dourado precisa de uma só voz, Hermida. Está descontrolada. Olha, olha a sua volta. É disso que Kirate precisa. Estabilidade, tradição, honra. Mas ela continua questionando cada decisão que eu tomo. Partilharia! AJ, estão bombardeando de caixa. Vai, vai! Pô. Esse cara também só me manda... Eu fazer as coisas nele. Ele mesmo não faz nada. Brincadeira, viu? Onde é que eu tenho que ir? Caraca, está longe para caramba. Vamos para lá, né? Peguei esse barquinho em Paraguai aqui de novo. Olha só. Ha, 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 ha. Caramba, velho. Estou acostumado. Estava jogando outro jogo aqui agora antes. Para acelerar aqui no botão. Fui pensar que acelerar, apertei de atirar. Bruxa, mano. Caramba. Esse é o cúmulo da burrice. Vamos andar de novo aí. Vamos lá. Agora sem errar. Isso. Cara, vou andar no seco isso aqui também. Eu acho que funciona aí. Ele anda em qualquer lugar. Deixa eu pôr no meu mapa aqui. O caminho é isso mesmo. Olha só. Vai fora, velho. Quero papo com ninguém agora, não. Eles estão levando a sério a coisa, né? Mas o que eu posso fazer? Eu tenho que correr, mano. Olha aí. Caramba, mano. Não sei se eu consigo enxergar vivo não, hein. A coisa está mais séria do que eu imaginava aqui. Está longe para caramba. Não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Mas estou indo para lá. Já estamos perto já. Olha só. O beijo está pegando, mano. EJ, vou levar comigo alguns homens para atacar as posições das armas em volta de Ultcars. Você tem que aguentar até lá. É. Tudo é eu, né, velho? Tudo é eu, né, mano? Eu tenho que ir aqui mesmo, né? Aqui não, não é aqui não. Socorro! Os soldados de Pagan estão vindo. Vão matar todos nós. Vou manter vocês seguros. Apenas fiquem aí dentro e não saiam. É. Cara, deixa eu tentar ir ali onde está aquela coisa ali que eu preciso de munição. Onde é que é isso? Isso aqui, né? Poxa vida, eu não posso agora também recarregar minhas armas. Caramba, agora complicou mesmo. Estão atacando do leste! Onde é que é o leste, mano? Você sabe onde é que é o leste aqui, né? Você de munição, velho? Olha, eles estão vindo de lá, né? Eu estou exatamente o contrário. Não tem problema não A gente chega aqui rapidão, olha só Beleza, não tem muita munição não Mas tem um Um pouquinho Cadê, velho? Cadê os caras? Oh, munição aqui, ótimo Nossa, é muito, cara Não são pouco não Vai fora, mano Epa, aquilo ali é brincadeira Esse aqui é só aqui, ó Senão não dá Não tem como lidar com ele não, olha aí É, só na ignorância com esse aí Ele é complicado, mano Tem mais um aqui Mais um não, olha só Deixa eu correr, velho É pra esconder ou é pra enfrentar os caras, mano? Eu tenho que me proteger, né? Em algum lugar Olha só A hora que eu tava chegando, cara Me mataram, brincadeira Isso é muita sacanagem Um negócio desse Muita, muita sacanagem Beleza, deixa eu vir então Estão atacando do leste Deixa eu vir, eu tô preparado Olha só O que que tá acontecendo aí, mano? Brincadeira, os caras Tem um bem aqui atrás de mim, olha só Estão atacando do leste Eu sei, mano Eu tô aqui, ó Tentando me proteger Não tá fácil, né? Estão vindo aqui por trás, ó Olha a granada esquisita Aquele jogão aí, ó Beleza, esse aí já foi Esse aqui é só na ignorância com ele Esse cara não morre não, mano Olha só Finalmente Consegui O que eles erraram era lá Beleza Me esconder, mano? Agora sim Olha os ratinhos aí Caramba Olha só Puts Grilo Você acabou? Parece que sim, né? Destruímos um dos locais de artiraria Mas tem mais dois O próximo vai começar a atirar em você em breve Se prepare Ok, velho A coisa não tá fácil, não Estão atacando do leste Estão atacando de onde? Do leste? Estão atacando do leste Será que é desse lado aqui? Não Não acredito que é daqui, não Ó, de lá que eles estão vindo, né? Olha aí Dá licença, velho Não entra pra frente não Que você vai morrer Olha só Eles estão mais resistentes, cara Eles não estão morrendo fácil Não tem mais não Olha aí Tá, vindo é muito aqui, velho Cadê? Cadê? Meu Deus Eles estão ganhando é eu, né? Supostamente Aí, ó Oh, gosh É aquele cara que não morre, mano Cura, mano Se cura, mano Oh, velho Situação complicadíssima Situação complicadíssima, mano Se cura, velho Segura Pô, a tiraria Tá vindo Eu tenho que me proteger Corre, velho Corre, velho Corre, velho Nossa Consegui me esconder Eu acho, né? Olha só Putz Que delata vai por pouquíssimo Eles estão afim de destruir tudo aqui mesmo O segundo local de artilharia já era Só falta mais um Não vamos chegar até eles antes de atacarem o Ticacho novamente Se prepare Cadê? Ah, esse é o helicóptero, né? Pronto Onde é que você vai, meu amigo A coisa tá dramática aqui A situação tá Complicadíssima Do oeste agora Olha só Aquele cara complicado tá vindo lá Olha só Cadê? Tem um coitado aqui, ó Tá em cima do cara, mano Segura aí, velho Segura aí, Zerruela Vamos embora daqui Vamos, segura Pode se curar Que a coisa tá mais complicada Do que você imagina, velho Segura Puts, grilo Segura, velho Cara, você tá sacanagem comigo, não tá? Poxa vida Dá licença, mano Putz, grilo, velho Tentando tudo que eu posso aqui, mano Eles estão chegando do leste Olha só, velho É, só na ignorância aqui mesmo Porque tá complicada a coisa É, velho Eu tô acreditando Porque eu não tô vendo Tô vendo muito futuro aqui mais não, viu? É, vai jogando essa granadinha, Paraguai, em mim Vem É, velho Segura, velho Segura, mano Zerruela Corre, mano Você pegou fogo A coisa tá complicada Eu sei bastante que tá Sai vazado Puts, grilo, mano Não vou resistir isso aqui, não Olha só Olha esse Zerruela aí Olha, eu tô descarregada, minha Manda esse Zerruela aí pro saco de uma vez Agora aquele ali Estraguei, minha Carga explosiva indo na sua direção Proteja-se Apaga esse fogo aí, velho Apaga esse fogo, velho Tem que me proteger de novo Olha só Virou fogo puro aqui Vamos lá, mano Corre, velho Corre Se esconde aí, doido Deixa o bicho pegar aí fora Não dá ideia, não Trinta fé Olha só pra isso Que batalha Ah, os caras não morrem não, mano Olha lá Só eu que tenho que esconder Tô brincadeira, hein É isso Destruímos a última peça de artilharia Você está seguro? Pegar a munição aqui então, né O caixa está segura Pelo menos o que sobrou A madre está segura É só isso que importa Contanto que ela esteja viva O povo ainda terá esperança, irmão Preciso mostrar para todos Que esse sacrifício não foi em vão Bem, finalmente, hein Conseguimos passar por essa aí Foi complicada pra caramba Mas conseguimos Mas é isso aí, pessoal Se vocês gostaram aí Deixa aqui O famoso joinha Pra dar uma força aí Se não for inscrito no canal Se inscrevam E a gente se vê no próximo vídeo Galera, um abração A todos E fui O reinado do Paga acabou Opa 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 Opa